Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Paulo pergunta, como essa coisa que acontece em Marte, que lhe varia tanto o brilho? Então vamos ao vídeo, para você entender de vez por que Marte varia tanto em seu brilho. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar. Será que é mesmo? Vamos conferir. Vulcano? Não, vulcano não existe. Mercúrio? Primeirão. Vênus? Segundão. Terra? Terceirão. Marte? Quartão. É, é quarto mesmo. É um planeta até que parecido com a Terra. É rochoso, possui até duas luas. E o orbita o Sol? Um planeta vermelho devido a grande presença de rochas compostas por minerais ricos em ferro. Possui uma atmosfera mais fraca do que a Terra. E a gravidade lá é menor também, pois gravidade depende da massa e Marte é menos massivo do que a Terra. Então, para saltar de paraquedas em Marte, cuidado! Você vai precisar de mais de um paraquedas. Talvez dois. Quatro. Porque é bom saltar com paraquedas de reservas. Se ficar inseguro, salte com seis paraquedas. Vamos deixar essa história de paraquedas para lá e vamos ao vídeo. Se bem que o vídeo já começou. Veja a seguir o comportamento de Marte ao longo de 2014. E você saberá por que o planeta vermelho varia tanto o seu brilho. Dia 20 de janeiro. Marte alinhado com Mercúrio e Vênus. Ao leste, pela manhã, Marte brilha pouco. Magnitude 1,37. Isso é pouco. Conforme vai avançando as noites, Marte vai ganhando brilho. Veja ele aqui visto perto de Vênus com magnitude 1,31. No dia 22 de fevereiro, já está brilhando mais. Mas ainda é pouco. Em março, Marte já alcança uma magnitude de 1,21. Veja que quanto mais vai diminuindo o valor da magnitude, maior é o brilho. Dia 10 de abril. Marte será visto próximo de Saturno. Magnitude 1,15. Começa a ficar interessante. Dia 15 de julho. Marte faz show com uma interessante conjunção com Urano. Em touro, com magnitude 1,02. Brilhando cada vez mais. Veja a partir do dia 30 de agosto, como Marte vai ganhando brilho. Diminuindo drasticamente sua magnitude. Terminamos o ano com uma magnitude de menos 1,28. Brilhando o suficiente para chamar a atenção. E continuará brilhando até o dia 14 de janeiro de 2025. Quando Marte estará com magnitude de menos 1,49. Veja como o vermelhinho variou o seu brilho. De magnitude 1,37 caiu para menos 1,49. Caiu aqui, digamos, em valor numérico. Isso quer dizer que ganhou em brilho. E muito. Mas a pergunta que não quer se calar é... Por que Marte varia tanto o seu brilho? Para entender de vez, só falta entender como são as órbitas da Terra e de Marte. Aqui em azul representa a Terra e sua respectiva órbita em tempo real. Em marrom, temos Marte e sua respectiva órbita. Observando a órbita da Terra, vemos que ela é mais circular. E é mesmo, pois tem uma excentricidade de apenas 0,0167. Este número, quanto mais próximo de zero, quer dizer que a órbita mais se parece com um círculo. Já a órbita de Marte possui uma excentricidade maior de 0,093. Ou seja, se parece com um círculo também. Porém, é mais elíptica do que a da Terra. O fato dessa diferença de excentricidade das órbitas da Terra e de Marte faz com que a Terra possa ficar mais próxima de Marte ou mais afastada. E é justamente este motivo que Marte varia tanto o seu brilho. Pois pode ficar tão perto quanto 54 milhões de quilômetros ou tão longe. Quanto, 401 milhões de quilômetros. Veja na prática. Se a Terra estiver aqui e Marte aqui, eles estão o mais próximo possível um do outro. E aqui, Marte brilha pra caramba. A Terra também brilha. Mas para você ver, teria que estar em Marte para ver o brilho da Terra de lá. Como é possível a Terra brilhar tanto se daqui não vemos ela brilhar? O que faz a Terra brilhar é a reflexão da luz do Sol na atmosfera da Terra. Então, vemos sim a Terra brilhar. É o azul do céu durante o dia. E é esse azul que é visto diretamente no espaço interplanetário. Ou seja, o espaço entre os planetas. E quando a Terra estiver aqui e Marte a colar, é quando Marte vai brilhar pouco no céu. Pois apresenta sua mais alta magnitude. Alta magnitude, pouco brilho. E assim, espero que você tenha entendido. Porque Marte varia seu brilho. Deixe seu poderoso like. Inscreva-se no canal. Visite a loja do canal para comprar seu telescópio. Siga-me nas redes sociais para não perder meus vídeos. E até a próxima. Fui! O Pátio, o Pátio não. O fato dessa diferença de excentricidade das óbitas da... O Pátio, 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 o